E como você viu na edição de segunda-feira aqui do Jornal Guarapari, moradores aqui da cidade que estão em busca de emprego agora não precisam mais se deslocar até o Cine de Anchieta para se candidatar a uma vaga. É que a agência do trabalhador está recebendo os currículos por e-mail para depois fazer o agendamento das entrevistas. Mas o coordenador do Cine alerta que é preciso se atentar para alguns detalhes. Você morador de Guarapari não precisa mais se deslocar a Anchieta para fazer a sua candidatura dependendo da vaga que está em aberto. Mas nós do Cine Anchieta gostaríamos de te pedir, por favor, que entre na página do Cine no Instagram ou no site da Prefeitura e verifique as vagas que estão em aberto. Verifique as especificações desta vaga e se você se enquadrar nessas especificações, aí sim envie para nós, via e-mail, o teu currículo atualizado, o número do teu PIS e o comprovante de residência. Você preencha o corpo do assunto e no corpo do e-mail nos informe qual a vaga que você deseja se cadastrar e a sua numeração. Dessa forma, nós conseguimos proceder com o seu atendimento e a sua candidatura. Se não for dessa forma, infelizmente, nós não conseguimos proceder com a sua candidatura. Dessa forma, nós conseguimos proceder com o seu atendimento e a sua candidatura.